Música Olá! 4 de janeiro, dia de estreia no canal do YouTube. Bom, antes de mais nada eu quero desejar um feliz 2016 para todos vocês. Muitas alegrias, muitas realizações, muita saúde para todos nós. Dito isso, eu sou Vanessa Machado e esse aqui é o meu canal. E aqueles que já me conhecem devem estar intrigados aí em casa pensando assim Gente, o que essa manuca está fazendo no YouTube? Há muito tempo eu venho sendo abordada pelos meus amigos para criar um canal no YouTube. Na verdade eu já tinha um canal no YouTube, mas eu postava nos snaps, uma coisa assim, mais para um grupo pequeno e tal. Mas eu fui pensando nisso no recorrer do ano passado e a ideia saiu. E basicamente é o seguinte, a gente dividiu o canal em três quadros, que um se chama Por Aí e eu vou mostrar os lugares bacanas e interessantes. Onde eu pisar e for legal eu vou estar mostrando para vocês. Esse é um dos quadros. O outro vai ter dicas de beleza, mostrando novos tratamentos, maquiagem, novos produtos. Basicamente tudo relacionado à beleza. E o outro quadro é o que estreia hoje, chama-se Conta Aí, que é um quadro de perguntas para uma personalidade. Perguntinhas rápidas, corriqueiras, mas que todo mundo quer saber. Curiosidades. Eu preciso da ajuda de vocês, porque fazer isso aqui não é fácil não, gente. É difícil. Principalmente para quem nunca fez. Então eu preciso das sugestões de vocês. Se a gente faz, se vão ser duas vezes na semana, se vão ser três vezes na semana. Basicamente a gente vai começar com duas vezes na semana. E à medida que a gente for sentindo o canal, a gente vai amadurecendo essa ideia. Fechado? Para receber os novos vídeos, você tem que se inscrever no canal. Já faz isso agora, antes da entrevista, para você não esquecer. Já dá aquele like, que isso ajuda na divulgação do canal, junto com o YouTube. Tá bom? Não deixar de blá blá blá, vamos logo para a entrevista. Nossa convidada de hoje é uma unanimidade. Não só na empresa que ela trabalha, que é a Rede Globo, mas com os amigos, com os filhos, todo mundo adora ela. E claro que eu não sou diferente disso. É uma pessoa muito especial para mim e eu estou falando de Glenda Kloslop. Cinco vezes campeã brasileira de bó e bó. Quatro campeonatos mundiais. Sendo que o primeiro, a danada, tinha três aninhos. Essa é Glenda, danada, maravilhosa. E eu quero saber dela, como boa atleta, qual é a dica de treino que ela tem para dividir aqui com a gente. Conta aí, Glenda. Oi, Vavá, tudo bem? Ó, a minha dica de treino, vamos lá. A dica de treino para mim é o seguinte. Depois de uma certa idade, você tem que queimar mais caloria. E para isso, você tem que aumentar o seu metabolismo. E para aumentar o metabolismo, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de correr. Não precisa correr longas distâncias, né? 14 quilômetros, 20 quilômetros, não estou dizendo isso. Mas é sempre bom dar aquela corridinha de meia hora, 40 minutos de manhã. E se você puder repetir no fim da tarde, mais uma corridinha de 15 minutos, 20 minutos na areia, para não forçar as articulações. Comigo funciona. Não sou nenhuma profissional da educação física. Algum personal trainer, algum profissional deve estar me chamando de maluca. Mas essa é a minha dica de treino. Eu faço isso quando eu preciso aumentar o meu metabolismo. Treino duas vezes, em dois períodos, no mesmo dia. Tá? Boa dica. Eu já usei e consegui emagrecer, tá? Agora eu quero saber uma dica de beleza. É o seguinte, eu sou surfista, né? Era surfista. Então cresci na praia, nunca fui muito vaidosa, cheia de creme, protetores e cremes no cabelo, essas coisas todas. Minha dica de beleza, cara, é tomar muita água, fazer atividade física e tentar ser feliz o máximo que você puder. Durante o dia, toda hora, todo momento. Fazer o que você gosta. Enfim. Sei lá, tá de bem com a vida. Eu acho que estar de bem com a vida e com as suas escolhas é uma dica de beleza. Até porque a beleza, eu acredito, que vem de dentro pra fora. Então, quanto melhor você estiver aqui dentro, melhor você vai estar aqui fora. Isso é o que eu acredito. Eu sei que essa pergunta é meio capuçosa, mas todo mundo tem o preferido. Qual é o seu, cão ou gato? Gato ou cachorro, eu fico com o miau. Eu fico com o gato. Eu nunca gostei muito de gato, não, até ficar uma temporada com o gato na minha casa, que é o gato do meu filho mais velho, do Gabriel. E eu fiquei apaixonada pelo gato. Então, agora perguntando gato ou cachorro, gato. Mas eu posso mudar de ideia. Agora é gato. Agora vamos viajar um pouquinho? Você está preso numa ilha deserta. Você só pode tirar três itens da sua necessaire. O que você tira de mim? Conta aí. Se eu só pudesse pegar três itens da minha necessaire pra levar pra uma ilha deserta, esses itens seriam escova de dente, desodorante, e um batonzinho. É, tá bom. Escova de dente, desodorante e batonzinho. Porque não dá pra ficar com o CCzinho, né? Também não dá pra ficar com o dentinho sujo. Né não? E o batonzinho é pra dar aquela corzinha, porque depois de tantos dias numa ilha deserta, sem uma maquiagenzinha, o batonzinho pelo menos ajuda a dar um colorido. Agora vamos pra minha preferida. Um truquezinho pra sair bem na selfie. Todo mundo tem. Conta aí o seu, Glenda. Truquezinho pra sair bem na selfie. Um pouquinho mais distante. A camerazinha nunca ir pra baixo, nunca ir pra baixo, né? Porque a gente fica gordinha. Então a camerazinha um pouquinho mais pra cima, dá aquela esticadinha assim no pescoço. Mas também não pode ser muito pra cima, porque senão você fica assim, fica feia, né? Então é tentar descobrir o seu melhor ângulo. O meu é esse aqui, não é esse, é esse. Pelo menos é o que dizem pra mim. E eu ponho sempre um pouquinho mais pro alto. E um sorrisão. Adoro! Muito bem, muito obrigada, Glenda. Beijo. Gente, é isso por hoje. Segunda-feira tem mais. Mas não deixe de se inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Eu já falei que é importante, tá? Deixem seus comentários. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Spread the news. Vanessa tá muito bonito. Ah, também tem minhas redes sociais, se você quiser saber aí o que eu vou fazer na vida. Tá lá. É só clicar aqui que você já vai me seguir, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.